Ai, me lembra aquela cadela que eu vendi um creme e nunca me pagou Desalmada Quando eu vendi, eu doro Solta os cachorros E aqui a fragrância tá 159, né? No folhetinho que a minha amiga me mandou O que que é um peito pra quem tá cagado, né? Junto com esse cachimir Um floral assim, instigante Promete ser instigante Se não for, eu vou cobrar Já tem uma noção? Olha, já tinha Já tô até sentindo Você tá sentindo? Finge que tá sentindo, pelo amor de Deus Vamos criar aqui Uma ligação com essa nova fragrância Que tá por vir aí Será que vai ser bom? Você tá curiosa? Você vai comprar? Pois é, vamos à falência novamente Música 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 Olá cheirosos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos Pois bem, enfim No vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui quem? Lançamento O novo perfuminho da linha Edge Eldora E esse daqui é o Royal O frasco é bem parecido com esse daqui Só que é um roxinho bem mais escuro Esse daqui é o tradicional da linha Eu tenho todos Tenho esse Tenho o Rouge Eu tenho esse único E o antiguinho Deluxe É o único que eu não tenho o frasco moderninho Que parece um ET Mas enfim Hoje falaremos desse mais novo lançamento E esse daqui tá bem representante Eu gosto muito dos frascos dessa linha Por isso que eu tenho todos Mas eu não gosto muito desse cheiro Aqui que me incomoda Que vai até na vibe do Coco Mademoiselle Só que ambos tem suas diferenças Muita diferença Mas segue essa tendência olfativa Esse daqui é um dos que eu não consigo usar Agora vamos fingir que esse daqui é o Royal Porque parece bastante A Eldora traz um marketing Digníssimo e enaltecedor Que é pra você despertar a realeza Que há dentro de você Com essa nova fragrância aqui Bem luxuosa e babadeira Promete-se Assim, né não? E ele é classificado como Chipre amadeirado Tá bom ou quer mais? Eu não gosto de perfume amadeirado Mas enfim, espero que seja bom Porque ele tem uma nota em destaque aí Desse Patchouli Blend Com mais três notas Bem requintadas, né? E encorpada nessa fragrância aí Que promete ser assim, meu amor Dedada e gritarinha Ela promete ter um toque chipre Um toque aí abaunilhado Trazendo um ar aí de sensualidade Gurmantizado Olha que babadeira Olha que interessante E ainda por cima Promete ser envolvente Com o sândalo Que traz um ar de sensualidade Pra fragrância, ninhão E de envolvimento Junto com esse cachimir Um floral assim Instigante Promete ser instigante Se não for, eu vou cobrar Tá bom? E tem uma picância Porque ele tem o quê? Ele tem pimenta Né? Bate na minha cara Que eu tô passado E em destaque Ele tem esse patchouli Que parece que esse patchouli Vai ser bem úmido Bem concentrado Ninhão Pelo que tá prevalecendo aqui Enfim O lang lang Porque lang lang é afrodisíaco E lang lang é cremoso A gente já tem uma noção Olha Já tô até sentindo Você tá sentindo? Finge que tá sentindo Pelo amor de Deus Vamos, né? Vamos criar aqui, ó Uma ligação com essa nova fragrância Que tá por vir aí Já não vamos esperar muito, né? Porque é sempre assim A gente espera uma coisa e a outra E ele tem a baunilha De fundo aí, né? Pra trazer o desfecho E a porosidade da fragrância Pro nosso fato A fragrância tem 75ml E ainda por cima Vem com o hidratante, né? Esse hidratante mais concentrado Que eu gosto bastante Dos hidratantes dessa linha aí Né? Que fixa muito E o cheiro é bem Assim, marcante Ninhão Ai, me lembra aquela cadela Que eu vendi um creme E nunca me pagou Desalmada Quando eu vendi eu doro Saltos cachorro E aqui a fragrância tá 159, né? No folhetinho Que a minha amiga me mandou Mas o que é um peito Pra quem tá cagado, Ninhão? Será que vai ser bom? Você tá curiosa? Você vai comprar? Pois é Vamos à falência Novamente Um beijão E até o próximo vídeo Bye Bye Bye